CBN Diário, duas e dezenove. E não é que sumiu uma estaca para a recuperação da ponte Ercírio Luz? A gente vai trazer esse assunto ainda hoje, hein? Sumiu, simplesmente sumiu, uma das estacas para a recuperação da ponte Ercírio Luz. Vamos tratar deste assunto hoje à tarde aqui no Notícia na Tarde. Vamos conversar agora com o advogado trabalhista, doutor Murilo Gouveia dos Reis. Doutor Murilo, boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, ouvinte. Bom, o negócio é o seguinte, nosso Diário Catarinense traz a informação de que a partir de agora, empregados com carteira assinada, que não exerçam cargos de confiança, que receberem e-mails ou mensagens pelo telefone celular corporativo, fora de sua jornada de trabalho, poderão ganhar hora extra. Os direitos do chamado profissional remoto foram conquistados por meio da Lei 12.551, de 2011, sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Isso traz uma mudança significativa nas relações de trabalho, entendimento do senhor? Não, Renato. Na realidade, isso só demonstra a jurisprudência vem sendo consolidada. Então, sobre o horário de trabalho, o que fala a nossa CLT? O artigo 4º já fala o seguinte, considera-se como, de serviço efetivo, o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial consignada, salvo exceções. Então, a regra é que, se o empregado está à disposição do empregador, ele tem o direito de ganhar horário de trabalho. Então, assim, nós estamos falando um pouquinho de sobreaviso, que a pessoa está parada em algum lugar, esperando que o patrão ligue para ela trabalhar. Esse direito o empregado tem quando ele está parado em algum lugar. Não tem o direito o empregado de estar se locomovendo, né? E essa locomoção dele não impede a vida normal dele. Então, ele vai à praia e o celular está ligado. A hora que o celular toca, no caso, de uma combinação dessa forma com o empregado, entre o empregado e o empregador, né? Então, toca, ele começa a trabalhar. Aquele tempo é o horário de trabalho. Ele não está de sobreaviso, ele não está parado esperando ser chamado. Então, ele não está à disposição de ficar parado, né? Então, é a mesma coisa quando ele recebe mensagem. Recebeu a mensagem solicitando algum trabalho, obviamente, ele vai começar a trabalhar e vai contar com o horário. A jurisprudência, ela já vem trazendo isso há algum tempo, né? Na mesma linha, aconteceu o ano passado, o TST editou a súmula 429, que fala sobre o tempo de deslocamento da portaria da empresa até a sede da empresa. Geralmente, em grandes indústrias, né? Então, isso já é a jurisprudência, né? O tempo que leva o empregado de um momento ao outro, que exceda 10 minutos, já é contado como horário de trabalho. Então, durante esses primeiros 10 minutos, não se conta como horário de trabalho, que é o deslocamento dele. Passou de 10 minutos esse tempo, já começa a contar como tempo de trabalho. Algumas indústrias colocaram no seu pátio, banco 24 horas, lanchonete, né? Então, o empregado passa na porta, às vezes passa no banco, passa na lanchonete, e demora 20 minutos para chegar até a empresa. Então, os primeiros 10 não contam como tempo de trabalho, mas a partir do décimo minuto, décimo primeiro, décimo segundo minuto, já conta como tempo de trabalho à disposição do empregador. Agora, doutor Murilo... E tudo já era jurisprudência, né? Sim, sim. Agora, a situação do profissional liberal, que trabalha numa empresa, num escritório de advocacia, enfim, numa empresa. O profissional liberal, Renato, pela própria natureza do título, do tema liberal, ele não está sujeito a ordens de alguém. Então, o que define quando a pessoa é empregado e é liberal, né? Onde está a divisão disso aí? A divisão disso aí, como muita gente entende que é um contrato, não é um contrato. No direito de trabalho tem o princípio chamado... Eu acho que é o principal dos princípios. O princípio da primazia da realidade. Vale o que realmente existe de fato, e não só que o papel que está assinando. Então, se tem alguém que cumpre horários de trabalho, principalmente recebe ordens de alguém, tem a chamada subordinação, é independente de ter carteira assinada ou não, de ter um contrato de trabalho ou não, ela é empregada. Então, não é um papel, não é uma carteira que vai definir, e sim as condições de trabalho. Se a pessoa é empregado, tem toda uma legislação especial prevista pela CLT. Se ela não é empregada, se é prestador de serviço, ou se é um autônomo, esse não é empregado. Esse é o que rege não é a CLT, esse é o Código Civil. Esse não tem horário de trabalho, né? Sim. Mas, por exemplo, uma secretária de um escritório, de uma empresa, dificilmente vai ser postular liberal. Porque ela cumpre horário... Tá, mas o senhor falou, então, uma secretária de uma empresa, que ela trabalhe, digamos assim, oito horas, oito horas por dia. E aí ela precisa fazer relatórios, ela precisa organizar agenda e tal. Se durante a folga dela, no horário que ela não está no escritório trabalhando, ela começa a receber do chefe dela informações como a agenda do chefe que ela precisa organizar, documentos que ela precisa organizar. Ela começa a receber subsídios, informações do trabalho dela. Isso caracteriza a hora extra ou não? Sim, sim, com certeza. E aí eu vou mais além. Se ela tem que ficar em casa esperando esses contatos dele no sábado ou domingo, isso chama-se sobreaviso. Sim. Aí ela vai ganhar mesmo, mesmo que ela não esteja trabalhando. Na hora, ela está à disposição dentro de casa, sobreaviso. Se ela estiver andando por aí e receber uma mensagem para trabalhar aqui no momento, onde ela estiver, isso é hora extra. Sim, sim. Agora, como é que se caracteriza a figura do sobreaviso? Exatamente isso que eu estou explicando, né? A pessoa tem que estar parada num lugar esperando ser chamada. Então, a pessoa... Hoje em dia, como você está lá, isso se descaracterizou bastante. Até recente, 10 anos atrás, algumas empresas aqui... Por exemplo, vou citar só como exemplo de empresas da cidade, empresas públicas, né? A Celeste. Alguns empregados. A Celeste ou da Casam, por exemplo, ficavam em casa esperando o telefone ter tocado, porque estavam de sobreaviso. Mas não por isso sair de casa, porque tinha o telefone fixo. Esse tempo dentro da casa, onde a pessoa não pode se deslocar, esse tempo a pessoa vai estar em sobreaviso. Muito bem. Sobreaviso. Se ela pode se deslocar, como hoje é normal por causa do celular, né? Então, não interfere na vida particular dela, ela vai ganhar a hora extra quando for chamada para trabalhar. Doutor Murilo Gouveia dos Reis, advogado trabalhista. Muito obrigado pela atenção do senhor aqui conosco. Nós é que agradecemos. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado. T.B.N. Diário 12,19. E não é que sumiu uma estaca para a recuperação da ponte Ercírio Luz? A gente vai trazer esse assunto ainda hoje, hein? Sumiu. Simplesmente sumiu. uma das estacas para a recuperação da ponte Ercílio Luz. Vamos tratar deste assunto hoje à tarde, aqui no Notícia na Tarde. Vamos conversar agora com o advogado trabalhista, Dr. Murilo Gouveia dos Reis. Dr. Murilo, boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, ouvinte. Bom, o negócio é o seguinte, nosso diário catarinense traz a informação de que a partir de agora, empregados com carteira assinada, que não exerçam cargos de confiança, que receberem e-mails ou mensagens pelo telefone celular corporativo, fora de sua jornada de trabalho, poderão ganhar hora extra. Os direitos do chamado profissional remoto foram conquistados por meio da Lei 12.551 de 2011, sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Isso traz uma mudança significativa nas relações de trabalho, no entendimento do senhor? Não, Renato. Na realidade, isso só demonstra a jurisprudência que vem sendo consolidada. Então, sobre o horário de trabalho, o que fala a nossa CLT? O artigo 4º já fala o seguinte, considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial consignada, salvo exceções. Então, a regra é que se o empregado está à disposição do empregador, ele tem o direito de ganhar horário de trabalho. Então, assim, nós estamos falando um pouquinho de sobreaviso, que a pessoa está parada em algum lugar, esperando que o patrão ligue para ela trabalhar. Esse direito o empregado tem quando ele está parado em algum lugar. Não tem o direito o empregado de estar se locomovendo, e essa locomoção dele não impede a vida normal dele. Então, ele vai à praia e o celular está ligado. A hora que o celular toca, no caso, de uma combinação dessa forma com o empregado, entre o empregado e o empregador. Então, toca, ele começa a trabalhar, Aquele tempo é o horário de trabalho, ele não está de sobreaviso, ele não está parado esperando ser chamado. Então, ele não está à disposição do empregado parado. Então, é a mesma coisa quando ele recebe mensagem. Recebeu a mensagem solicitando algum trabalho, obviamente, ele vai começar a trabalhar e vai contar com o horário. A jurisprudência, ela já vem trazendo isso há algum tempo. Na mesma linha, aconteceu o ano passado, o TST editou a súmula 429, que fala sobre o tempo de deslocamento da portaria da empresa até a sede da empresa. Geralmente, em grandes indústrias. Então, isso gera a jurisprudência. O tempo que leva o empregado de um momento ao outro, que exceda 10 minutos, já é contado como horário de trabalho. Então, durante esses primeiros 10 minutos, não se conta como horário de trabalho, que é o deslocamento dele. Passou de 10 minutos esse tempo, já começa a contar como o tempo de trabalho. Algumas indústrias colocaram no seu pátio, banco 24 horas, lanchonete. Então, o empregado passa na porta, às vezes passa no banco, passa na lanchonete, e demora 20 minutos para chegar até a empresa. Então, os primeiros 10 não contam como tempo de trabalho, mas a partir do décimo minuto, décimo primeiro, décimo segundo minuto, já conta como tempo de trabalho à disposição do empregador. Agora, doutor Murilo... E tudo gera jurisprudência, né? Sim, sim. Agora, a situação do profissional liberal, que trabalha numa empresa, num escritório de advocacia, enfim, numa empresa. O profissional liberal, Renato, pela própria natureza do título, do tema liberal, ele não está sujeito a ordens de alguém. Então, o que define quando a pessoa é empregado e é liberal? Onde está a divisão disso aí? A divisão disso aí, como muita gente entende que é um contrato, não é um contrato. O direito de trabalho tem o princípio chamado... Eu acho que é o principal dos princípios. O princípio da primazia da realidade. Vale o que realmente existe de fato, e não só que o papel está assinando. Então, se tem alguém que cumpre horários de trabalho, principalmente, recebe ordens de alguém, tem a chamada subordinação, é independente de ter carteira assinada ou não, de ter um contrato de trabalho ou não, ela é empregada. Então, não é um papel, não é uma carteira que vai definir, e sim as condições de trabalho. Se a pessoa é empregada, tem toda uma legislação especial prevista pela CLT. Se ela não é empregada, se é prestador de serviço, ou se é um autônomo, esse não é empregado. Esse é o que rege, não é a CLT, e sim o Código Civil. Esse não tem o horário de trabalho. Mas, por exemplo, uma secretária do escritório, de uma empresa, dificilmente vai ser postural liberal. Porque ela cumpre horário. O senhor falou, então, uma secretária de uma empresa, que ela trabalha, digamos assim, oito horas, oito horas por dia. E aí, ela precisa fazer relatórios, ela precisa organizar agenda e tal. Se durante a folga dela, no horário que ela não está no escritório, trabalhando, ela começa a receber do chefe dela informações como a agenda do chefe que ela precisa organizar, documentos que ela precisa organizar. Ela começa a receber subsídios, informações do trabalho dela. Isso caracteriza a hora extra ou não? Sim, sim, com certeza. E aí, vou mais além. Se ela tem que ficar em casa, esperando esses contatos dele no sábado ou domingo, isso chama-se sobreaviso. Sim. Aí, ela vai ganhar mesmo, mesmo que ela não esteja trabalhando. Na hora, ela está à disposição dentro de casa, sobreaviso. Se ela estiver andando por aí e receber uma mensagem para trabalhar naquele momento onde ela estiver, isso é hora extra. Sim, sim. Agora, como é que se caracteriza a figura do sobreaviso? Exatamente isso que eu estou explicando, né? A pessoa tem que estar parada num lugar esperando ser chamada. Então, a pessoa... Hoje em dia, como você está lá, isso se descaracterizou bastante. Até recente, 10 anos atrás, algumas empresas aqui... Por exemplo, vou citar só como exemplo de empresas da cidade, empresas públicas, né? A Celeste. Alguns empregados da Celeste ou da Casam, por exemplo, ficavam em casa esperando o telefone ter tocado porque estavam de sobreaviso. Mas não por isso saíram de casa, porque tinham telefone fixo. Esse tempo dentro da casa, onde a pessoa não pode se deslocar, esse tempo a pessoa vai estar em sobreaviso. Muito bem. Sobreaviso. Se ela pode se deslocar, como hoje é normal por causa do celular, né? Então, não interfere na vida particular dela, ela vai ganhar a hora extra quando for chamada para trabalhar. Doutor Murilo Gouveia dos Reis, advogado trabalhista. Muito obrigado pela atenção do senhor aqui conosco. Nós é que agradecemos. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado. 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 Obrigado.